Música Vencendo o medo, eu convido a igreja a abrir a sua bíblia em Deuteronômio capítulo 20, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 até o versículo 8, diz assim a palavra de Deus, Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, grifa aí, temerás, pois o Senhor teu Deus que te faz sair da terra do Egito está contigo. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á, ouvi ó Israel, hoje vos achegardes a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Grifou, desfaleça? Não tenhais medo, se grifou e a palavra medo, não tremais, grife também a palavra tremais, nem vos aterrorizeis, pode grifar também, diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo, Qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, Qual o homem medroso? Grifa a palavra medroso e de coração tímido. Pode grifar também coração tímido. Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta. Pode grifar, não derreta, como o seu coração. Amém? Querida igreja, eu gostaria que vocês pensassem agora em uma frase. A frase que eu tenho a trazer para vocês é a seguinte, a única coisa que devemos temer é o medo. A única coisa que devemos temer é o medo. Esta frase, ela foi dita por Franklin Roosevelt. Você sabe quem é o Franklin Roosevelt? Os nossos queridos estudantes já voltaram do Enem? Eles poderiam responder agora, né? Quem foi o Franklin Roosevelt? Quem aqui lembra quem foi o Franklin Roosevelt? Lembra pelos estudos, né? Eu acho que ninguém aqui foi contemporâneo do Franklin Roosevelt. O presidente Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos durante a Grande Depressão. Este homem, o presidente Franklin Roosevelt, ele tem uma história muito curiosa para a gente poder entender essa frase e por que ela tem um peso tão importante. A única coisa que devemos temer é o medo. Franklin Roosevelt, ele foi uma criança de uma família rica, teve uma boa formação acadêmica, estudou em Harvard, mas ele por volta dos 39, 40 anos de idade, ele teve poliomielite e ele teve paralisia nas duas pernas e nas mãos também. E muita gente dizia que ele deveria se aposentar, ele deveria parar de trabalhar, de fazer as suas atividades. Isso na década de 1920, tá? Por volta de 1921 é que aconteceu esse drama na vida dele. Ele não era presidente ainda. Mas ele, com muita força de vontade, ele conseguiu recuperar o movimento das mãos e o movimento das pernas, com a ajuda de aparelhos, ele foi retomando aos poucos. Mas demorou meses para ele conseguir se recuperar e, mesmo assim, ele ainda precisava de ajuda para caminhar. Isso por volta de 1921. Mas em 1933, ele foi eleito o 32º presidente dos Estados Unidos. E em um dos seus primeiros discursos, ele começou dizendo justamente essa frase. A única coisa, ele disse, eu tenho uma crença inabalável de que a única coisa que devemos temer é o medo. É curioso porque este homem, na época que ele teve essa paralisia, ele desenvolveu um outro medo. Ele tinha medo de morrer em um incêndio. Ele tinha medo de ter um incêndio em um prédio, em uma casa, e como ele não conseguia andar, ele não conseguia fugir e ele morrer no meio do incêndio. Então ele teve esse drama pessoal de paralisia, ele ficou com medo de incêndio, mas ele teve superação. Eu não sei quantos aqui se lembram da época que você estudou a crise de 1929, uma das mais severas dos Estados Unidos. E o plano econômico para resolver a crise de 1929 é conhecido como New Deal. E quem desenvolveu esse plano econômico foi o presidente Roosevelt. Ele assumiu os Estados Unidos, já com a crise aprofundada, é chamada não à toa de a Grande Depressão. Os Estados Unidos demorou mais de dez anos para superar essa crise. Calcula-se que cerca de... Houve um desemprego muito grande nos Estados Unidos. Calcula-se que de cada quatro pessoas, provavelmente um estava desempregado. O número de pessoas que perderam seus bens, que perderam as suas ações, que perderam o seu emprego, que perderam o seu trabalho, foi muito grande. Pessoas foram atingidas de todas as camadas, dos mais ricos aos mais pobres. Havia um grande medo. Nós temos fotografias de pessoas vendendo carro na rua, por um preço muito barato, porque elas precisavam de comida e não tinha comida disponível. Apesar de que havia comida nos campos, mas não havia comida na cidade, pois a história mostra que o preço do transporte da comida do campo para a cidade não pagava o valor que iria se gastar. O valor do fretamento seria mais caro do que o valor da venda. Então, nos campos tinha comida, na cidade, filas de pessoas para ganhar algum auxílio do governo. Calcula-se que a crise de 1929, a crise do liberalismo, foi a pior crise econômica da história do capitalismo. Foi a pior crise e ela se alastrou pelo mundo todo. São Paulo teve centenas, se não milhares de comércios e fábricas fechadas. Foi uma crise que se alastrou pelo mundo todo. E esse presidente, ele começa com o discurso, a única coisa que devemos temer é o medo. A única coisa que devemos temer é o medo. No culto da semana passada, o pastor Fernando mencionou, e é verdade, uma das frases mais repetidas na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, dito por Deus, dito por profetas, dito pelo próprio Jesus, é NÃO TEMAS, NÃO TEMAS, NÃO TEMAS, NÃO TEMAS. Nesse texto que nós lemos aqui hoje, eu fui pedindo para você grifar algumas palavras, nós lemos oito versículos, e nesses oito versículos existem oito expressões relacionadas ao medo. Existem oito diferentes expressões, o coração se derreter, o coração desfalecer, ficar aterrorizado, tremer, ter medo. Oito vezes Deus fala nestes oito versículos sobre o medo. Então, nós vamos entender, e essa é uma dica para você quando estiver lendo a Bíblia, prestem atenção quando uma palavra se repete, quando uma expressão se repete, ou quando termos muito próximos eles ficam aparecendo. Naquela época não havia marca-texto, não havia negrito, não havia itálico. Quando um escritor, ele queria dar uma ênfase ao texto, a uma frase, a uma expressão, ele repetia. E nós que cremos que a palavra de Deus é viva, que Deus inspirou esses escritores, nós temos a certeza que Deus estava iluminando essas expressões, reforçando para que nos chamassem a atenção. Então, eu quero dizer que Deus tem uma preocupação com o seu povo, para que o seu povo vença o medo, porque o medo pode ser paralisante. Assim como um dia as pernas do Franklin Roosevelt estavam paralisadas, mas com muita força, apesar das dores, ele foi recobrando a sua capacidade motora. E quando ele assume a presidência, era o país que estava paralisado. E aquele homem que teve que lidar com seus medos, agora ele conduzia a nação a enfrentar uma grande crise econômica. O medo é paralisante, o medo é angustiante. Como diz a expressão que nós lemos, ele faz o coração derreter, ele faz o coração desfalecer. Eu quero perguntar, quais são os seus medos? Do que você tem medo? Quando a gente para para responder essa pergunta, se fosse um questionário na escola bíblica, eu entregasse para você um formulário e pedisse para você preencher, escreva quais são os seus medos. A gente ia começar a parar e talvez muita gente com muita fé não iria colocar nenhum medo. Ou a gente iria escolher os mais graves, os mais assustadores. Mas vamos fazer um teste diferente. Eu quero que você pare um pouquinho para pensar quais são os medos que têm te assaltado, que têm frequentado a sua mente, que têm te atemorizado. Talvez falar que eu tenho medo de não conseguir pagar uma dívida com um irmão. Talvez alguém iria dizer, ah, esse medo é muito banal, não vou colocar isso. Então vamos fazer esse teste. Quais são as coisas que têm surgido na sua mente, as suas preocupações, que te causam um temor? Ah, e se eu não conseguir fazer isso? Eu tenho medo de não dar conta de fazer tal coisa. Eu tenho medo de falar em público. Está chegando um dia que vai ter uma apresentação na faculdade, na empresa, que eu tenho que apresentar um projeto. Está chegando o final do ano, eu estou com medo de fazer determinada atividade. Talvez aqui na igreja. O pastor, ele me chamou para fazer uma atividade, eu estou com medo. Quais são as preocupações que têm assolado o seu coração? Nós que somos tão religiosos, muitas vezes temos medo de confessar o nosso medo. Mas agora Deus está nos chamando. Ele está nos chamando. Ele quer que você examine. Sabe por quê? Porque você só vai vencer os seus medos se você souber quais são os seus medos. Para você lidar com os seus medos, você precisa identificar do que você tem medo. Você tem medo, por exemplo, da velhice? Por que será que existem pessoas que não gostam de contar a idade? Será que é só vaidade? Ou será que é medo de encarar a velhice que está chegando? Você tem medo da perda de um ente querido agora nessa época de pandemia? Talvez seja vergonhoso para alguns confessar, porque senão vai parecer que você é uma pessoa que não tem fé. Mas diga para você mesmo e para Deus, nesses dias, por acaso, este medo não te assaltou? Será que mamãe vai sobreviver? Será que papai, que é já tão idoso, vai conseguir sobreviver a essa pandemia? Será que o meu filhinho, que tem asma, que tem bronquite, será que ele vai sobreviver? Será que vai faltar comida no mercado? Lembra? Quando começaram a falar que tudo ia fechar, tudo ia parar, as pessoas entraram em pânico, começaram a estocar comida sem ser necessário o medo de faltar alguma coisa. Será que a gente teria coragem de dizer que nós tivemos esse medo? Medo de uma crise econômica, medo do desemprego, medo que nos assalta. Quais são os medos que te assaltam? O medo é traumático. Deixa eu contar uma outra experiência. O meu pai, ele tinha uma Kombi, uma piruacombi, e ele fazia lotação, inclusive. Quando eu era adolescente, inclusive, eu fui até o cobrador do meu pai. Eu lembro que, certa vez, meu pai levou minha mãe ao médico e a Kombi, vocês se lembram, que cabe três pessoas na frente, não é isso? Então, estava o meu pai, estava eu e estava a minha mãe, nós três na frente. E nós estávamos numa ladeira, numa subida, lá em Franco da Rocha. E um caminhão estava à nossa frente. E o meu pai estava a uma certa distância, mas o caminhão perdeu o freio. E ele começou a voltar para trás, e ele começou a voltar. E meu pai começou a dar ré. E o caminhão começou a voltar mais rápido. E, de repente, a traseira do caminhão encostou na Kombi. E começou a afundar a Kombi. E nós três na frente. Eu não sei qual mão misteriosa foi. Que foi a mão de Deus. Que fez com que nenhum movimento que eu não vi. O motorista do caminhão, ele conseguiu fazer uma volta lá no volante. E o caminhão, ele descolou da Kombi. E ele passou por cima de um carro que estava ao lado. Não tinha ninguém. O carro estava estacionado. Ele subiu em cima de um carro. Passou por cima de um carro. E ficou a marca na frente da Kombi. Daquele amassado que iria pressionar, iria amassar nós três. Meu pai, eu e minha mãe. E Deus nos livrou. Mas eu quero confessar uma coisa. Por muitos meses, eu fiquei com medo de andar na frente do carro. Todas as vezes que meu pai se aproximava de um ônibus ou de um caminhão. Eu me lembro que era algo instintivo. Não era eu que queria. Mas quando o meu pai estava dirigindo. E na frente tinha um caminhão. Eu me lembro que eu me encolhia. Lembrando do nosso quase acidente. Todas as vezes. Demorou meses para eu esquecer aquela possibilidade de um grave acidente de trânsito. Todas as vezes. Meu pai estava na subida. E tinha um caminhão à frente. Eu me lembro que eu me encolhia. O medo, ele nos faz encolher. O medo, ele paralisa. O medo, ele te faz perder a coragem de caminhar para frente. Ele quer te empurrar para trás. Por isso, Deus nos convida a enfrentarmos os nossos medos. Existe, evidentemente, um medo positivo. Que é associado à prudência. Nesse caso, eu nem sei se caberia a palavra medo. Mas é aquele medo prudente. Não é o medo paralisante. Como eu olhar os dois lados da rua antes de atravessar. Porque eu tenho medo de ser atropelado. Como tomar uma vacina. Tomar um imunizante. Porque eu tenho medo da contaminação. Como colocar uma máscara. Passar um álcool em gel. Este medo é o medo que Deus colocou no nosso coração no sentido da prudência. Do cuidado. Mas não é disso que eu vou falar. Não é disso que a palavra de Deus está tratando. A palavra de Deus está tratando. Do medo que derrete o coração. Do medo que nos faz desfalecer. Do medo que nos empurra para trás. Do medo que nos faz desfalecer. Do medo que tira a coragem. Do medo que nos paralisa. Eu convido a igreja a reler o versículo primeiro. Nós lemos assim. Quando saíres a peleja. Contra os teus inimigos. E vires. E vires. Cavalos. E carros. E povo maior em número do que tu. Não os temerás. A primeira observação que eu quero fazer deste texto. É que o medo ele vai surgir. Pelas coisas que nós vemos. O que diz o texto bíblico? Quando você sair. E você ver. Ver o que? Cavalos. Carros. E um povo em maior número do que tu. Não os temerás. O que Deus estava dizendo para o povo hebreu? Qual que é o contexto desta palavra? Vocês sabem. Todos aqui sabem. Todos são bons leitores. Estudiosos da palavra de Deus. Vocês sabem que o povo hebreu. Peregrinou 40 anos no deserto. Deuteronômio. O livro de Deuteronômio. Ele foi escrito por último. Ele repete a lei. E ele é escrito. Já nas vésperas. Da tomada. Da entrada em Canaã. Deuteronômio. Então o livro de Deuteronômio. Diferente de Êxodo. Que é escrito no começo da peregrinação de Israel. O Deuteronômio ele vai ser escrito no final. E ele é escrito no momento em que o povo de Deus. Estava muito próximo de entrar em diversas guerras. Mas este texto que para nós fazemos uma transposição para os dias de hoje. Buscando significados para aplicar nossa realidade. Ele era estritamente literal para aquele povo. Quando aqui diz de carros, de cavalos e de exército. Isso era verdade. Aquele povo. O primeiro povo que leu esse texto. Que recebeu esse texto. Eles iriam literalmente lidar com guerras. Onde haveria a sua frente. Uma cavalaria enorme. Os carros de guerra. Que são aquele tipo de carruagem. Vocês se lembram do filme Ben Hur? Lembram daquelas carruagens do filme Ben Hur? Aquele é o carro de guerra. Então carros como aquele. Bigas. Carros. Onde ficava uma pessoa controlando o cavalo. E um arqueiro. Ou alguém com uma lança. Então. Cavalos. Carros. E um exército maior do que o seu. Isso era estritamente literal. Aquele povo que estava ouvindo essa palavra. De Deuteronômio capítulo 20. De verdade. Eles iriam ter a sua frente. Essa diversidade. Era uma luta pela vida. Eles iriam entrar em Canaã. Precisavam conquistar a terra de Canaã. Eles precisavam se assentar em Canaã. Construir casa. Construir moradia. Construir cidade. Uma nação. Estava surgindo no deserto. Mas ainda não tinha o território. Agora. O povo hebreu. O povo hebreu. Iria conquistar o território da nação de Israel. E isso seria por meio de lutas terríveis. Então a vida deles. Dos filhos. Das mulheres. Dos idosos. Dos sacerdotes. Dos levitas. Estava em jogo. Eu quero que vocês percebam. O medo. Diante. De uma diversidade. Tão literal. Que era um exército. Armado. Com que na época. Seria o maior poder bélico. Os cavalos. Os carros. E um grande exército. Deixa eu te contar uma coisa. Que talvez você não saiba. Israel. Tinha poucos cavalos. Eu nem sei se tinha cavalos. Esse Israel. Com Josué. Provavelmente nem cavalos tinha. Não é mencionado. Se tinha era poucos. Carros. Com certeza. Israel. Não tinha carros de guerra. E o que mais o texto diz? Quando você ver. Um exército maior do que o seu. Maior do que o seu. Então. O que Deus está chamando a atenção dos hebreus. É que de fato. Eles iriam encontrar. Desafios. E obstáculos. Muito maior. Do que as forças que eles possuíam. Eles iriam se deparar. Com uma realidade. Muito difícil. Diante. Das possibilidades técnicas. Tecnológicas. Bélicas. Que eles mesmos tinham. Então. Esse desafio. Ele era completamente literal. Quando saíres. E vires. E Deus sabia. Que uma boa parte do nosso medo. Ele vem. Pelo que nós vemos. Deus sabia. Que o povo dele iria sair. E iria ver. Cavalos. Aí você olha para o seu lado. Nós não temos cavalaria. Iria olhar. Carros de guerra. Carros de guerra. Você olharia para o seu exército. Nós não temos carro de guerra. E o exército. Você olharia a perder de vista. É maior do que o nosso. Nessa hora. Quando você vê. O poder do inimigo. Dos obstáculos. O natural. Entra em pânico. O natural. É ter medo. Cristo. Mas Deus disse. Você não. Vai. Temer. Quando você ver. Você não vai temer. Eu pergunto para a igreja. Quando você sai. Para as conquistas. Que nós temos. Da sua família. Quando você sai para trabalhar. Para trazer o pão. Para sua família. Quando você sai. Para desenvolver. Um plano. Um projeto. Seja pessoal. Seja aqui na igreja. Na obra. Na casa do Senhor. Quando você sai. Para desenvolver. Alguma coisa pessoal. Alguma coisa para sua família. Alguma coisa sua. E você se depara. Diante de você. Com adversidades. Que tentam bloquear. Que tentam se. Colocar. Diante da realização. Daquilo que Deus tem para você. O que você sente? Medo. E Deus está nos chamando. Não temerás. O medo vem pelo que vemos. O que você tem visto? Você tem visto. Um governo com falhas. Você tem visto. Uma crise econômica. Econômica. Que solapa. O mundo todo. Uma inflação descontrolada. Onde o preço do alimento. Cada vez mais aumenta. E vai às alturas. O que você tem visto? Pessoas. Em filas. Comprando osso. Para se alimentar. Será que você não. Tem medo. De que isso chegue. E se abate. Sobre a sua casa. E sua família. O que você tem visto? O desemprego aumentando. A doença aumentando. As variantes acontecendo. As vacinas. Sendo reforçadas. Tendo que surgir novas doses. Doses. O que você tem visto? Coisas que te dá temor. Te dá tremor. Faz o coração desfalecer. O nível do estudo. Da educação no Brasil. Que tem caído. Diante da pandemia. Fomos todos pegos. Despreparados. E tivemos que nos reinventar. Em meio a essa situação. O que você tem visto. Que tem. Colocado temor. No seu coração. E às vezes. Dá vontade de chorar. Talvez. Você. Vendo. Amigos queridos. Como aqui na nossa igreja. Nós temos. Que perderam. Uma pessoa. Da sua família. E você tem um medo. De que isso aconteça. Com você. Pessoas. Que já tem dito. Que. Essa primeira pandemia. Essa pandemia. Mais recente. Que nós estamos passando. É só um sinal. De muitas outras. Que virão. E aí. O nosso coração. Se enche de. Medo. Racionalmente. Talvez. Devamos ter medo. Mas eu quero te chamar. Para encarar o seu medo. Com confiança e fé. Diante do que diz. A palavra de Deus. Em que momento. Pedro. Afundou. Você lembra. Em que momento. Pedro. Afundou. Eu sei que eu não pedi. Para a igreja. Para a nossa equipe técnica. Separar o texto. Eu vou citá-lo de cor. Mas. Mateus. Capítulo 14. No versículo 30. Lá nós temos a história. De quando Pedro. Caminhou sobre as águas. E você sabe. O que fez Pedro cair. Ou. Submergir. Afundar. Apareceu. Para vocês. Reparando. Porém. Na força do vento. Teve. Teve. Posso ouvir a igreja. Estão online. Teve. Medo. E começando a submergir. Gritou. Salva-me Senhor. Por favor. Reparem que Pedro. Ele anda um pouco sobre as águas. Mas quando ele vê. Quando ele repara. Quando a atenção de Pedro. Desloca de Jesus. Para a força do vento. Ele tem medo. E quando ele tem medo. Ele afunda. Se as nossas atenções. Se a nossa concentração. Sair do nosso Cristo. E se voltar. Para o que está a nossa volta. Se nós repararmos. Na força. Desta pandemia. Desta crise econômica. Desses problemas. De ordem religiosa. Porque a igreja cristã. Também passa por uma crise. Um cristianismo frágil. Egoísta. Individualista. Expressa em teologias de prosperidade. Muitas vezes que não vive um verdadeiro evangelho. Se nós nos voltarmos. Ao que está a nossa volta. Nós temos medo. E diante do medo. Nós afundamos. Mas mesmo afundando. Resta um grito. Que é. Salva-me. E diante desse grito. Nós temos uma mão amiga. De um Cristo vencedor. Pronta a nos levantar. Mas foi o medo. Que chegou a Pedro. Quando ele reparou. Na força do vento. Querida igreja. O que o medo faz conosco. Eu convido a igreja. A reler comigo. O versículo 3. Quatro expressões. Nós temos oito. Mas vamos olhar essas quatro expressões. Do versículo 3. Do Deuteronômio 20. Versículo 3. E diz-lhe-ás. Ouvi ao Israel. Hoje vos achegais a peleja. Contra os vossos inimigos. Primeira coisa. Que não desfaleça o vosso coração. Coração desfalecido. Desmaiado. Derretido. Segundo. Não tenhais medo. Terceiro. Não tremais. Quarto. Nem vos aterrorizeis. O medo faz essas quatro coisas. Primeiro. Primeiro. O medo. Ele faz o nosso coração desfalecer. Coração. Na Bíblia. Muitas vezes se refere à mente. Também pode estar se referindo às emoções. O que significa isso? O medo faz com que nós percamos a razão. Percamos muitas vezes a cabeça. O medo faz com que as nossas emoções. Que eram cheias de esperança, de confiança e de fé. Se tornem emoções angustiosas. Medrosas. Chorosas. Vacilantes. O medo faz o coração desfalecer. Ou como diz o último versículo que nós lemos. O versículo 8. Derreter. O coração derrete. As emoções que eram tão fortes elas derretem. Nós lemos aí. Não tenhais medo. O medo se assenhora da nossa vida. Ele toma posse de nós. Nós lemos. Não tremais. O que a Bíblia quer dizer com não tremais? Eu perdi a firmeza. Sabe o soldado. Soldado. Diante da batalha. Segurando a lança. Segurando a espada. Segurando o escudo. Imagina o soldado tremendo. Sem força na lança. Tem força no arco. O soldado tremendo. O medo. Ele faz com que nós percamos a firmeza. Só tem firmeza quem tem confiança. O tremor significa alguém que vacila. Alguém que não tem o apoio, a firmeza, a solidez. É a confiança que nos dá certeza, convicção. E a última coisa que nós lemos dessas quatro expressões. Nem vos aterrorizeis. Aterrorizeis. O medo ele causa terror. O mal não chegou ainda na nossa tenda. E na nossa cabeça nós já estamos vendo um ente querido nosso contraindo uma doença grave. Estando na UTI. Estando numa situação que nós não podemos visitá-lo. Morrendo. Nós já começamos na nossa cabeça a vivenciar um terror que ainda não se materializou. Um desemprego acontecendo. Uma igreja fechada. Eu afastado do caminho de Deus. Afastado da família. Um ente querido que foi embora. Um amor perdido. Uma prova cancelada. Uma profissão que não vão conseguir vivenciar. O medo ele causa terror. Para que não vos aterrorizeis. O medo dá terror. É filme de horror. É filme de terror. É pânico. E Deus está falando isso para o seu povo. Por mais que nós tenhamos a fé. O medo ele pode nos assaltar. Então diante do medo nós vamos proclamar a nossa confiança. A nossa certeza. No Deus transformador. Nós já vamos falar sobre isso. Mas o medo ainda tem um outro problema. O medo é o inimigo do círculo interno. O que isso significa? Eu quero que você pense um exército à frente do seu exército. Imagine você sendo parte de um destacamento de soldados. E à sua frente um exército. Aonde que está o inimigo? A sua frente. Do outro lado. Além das linhas inimigas. E do seu lado? O que que você tem? Os amigos? Mas o medo ele é o inimigo infiltrado. Por isso que o medo é perigoso. O medo é o inimigo que está dentro. O medo é como um vírus. O medo é uma arma mortal do adversário. Porque o medo não é o inimigo externo. Mas é o inimigo que surgiu dentro. Que surgiu no coração. Que surgiu nas emoções. Que nos fez tremer. Que fez o coração derreter. Que fez perder a confiança. Veja. Ninguém empurrou Pedro para descer as águas. Veja. Não tinha ninguém lá gritando. Pedro, você vai cair. Não. O medo surgiu dentro. Ele reparou. Ele viu o vento e teve medo. Eu posso ter medo. Você pode ter medo. Mas cuidado. Porque o medo é o inimigo do círculo interno. O medo é o inimigo que vem por dentro. O medo é como um vírus. É o inimigo que a gente não vê. Quando a gente vê, nós já estamos desfalecendo. Por isso, era importante naquela época tratar o medo. Porque se o exército dos hebreus tivessem medo, eles estariam derrotados antes da batalha começar. Vou repetir. Se os soldados hebreus tivessem medo, eles estariam vencidos. Eles estariam derrotados antes que a batalha começasse. Igreja, quando os espias visitaram Raabe, Josué capítulo 2, o que é que deu convicção para Raabe? Que o povo dela iria perder a guerra e os hebreus iriam vencer. Você sabe o que foi? O medo do povo de Jericó. Josué capítulo 2, versículo 8 a 11. Nós lemos assim. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao airado. E lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundiz caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, olha só, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me e vos peço, pelo Senhor, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu Pai, e que me dareis um sinal certo. Até isso está bom. Igreja. Raab diz para aqueles espias, eu sei, Israel vai vencer a guerra contra os cananeus, contra Jericó. Por que que eu sei? Porque o povo daqui ouviu o que aconteceu aí e o coração de todo mundo desmaiou. Ninguém aqui tem ânimo para lutar. Ninguém tem coragem para lutar. O derrotismo já tomou conta. É este o poder do medo. O medo, ele provoca a derrota antes que a batalha tenha início. Como que nós vamos enfrentar este tempo de pandemia? Como que nós, igreja, vamos enfrentar esse esfriamento espiritual que acontece? Como nós vamos enfrentar as dificuldades, seja da corrupção política, seja do descaso social que existe, seja na sua vida pessoal, familiar, espiritual. Se nós estivermos apoderados do medo e na nossa cabeça pensarmos que já estamos vencidos e que não iremos vencer os nossos desafios. Nós só poderemos enfrentar os desafios se levantarmos com coragem para encará-los de frente. Pois se estivermos tomados pelo medo, o nosso coração já desmaiou, já derreteu. E nós não teremos força alguma para resistirmos o menor vendaval, a menor brisa que possa surgir diante de nós. Um último perigo do medo, antes de falarmos sobre vencer o medo. O medo é contagiante. Versículo 8. Lá de Deuteronômio 20, o verso 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, Qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa. Por quê? Para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Igreja. Tem uma outra versão que eu acho que nós não temos aqui. A tradução da Bíblia de Jerusalém. É uma tradução católica e protestante. Ela traduz assim esse versículo. Quem está com medo e se sente covarde? Mais uma pergunta. Que se retire e volte para casa, para que sua covardia não contagie seus irmãos. Assim como um coronavírus, assim como um vírus que é transmitido pelo ar, o medo também é transmitido. O medo é contagiante. Era melhor Israel ter menos soldados, mas corajosos, do que um exército com mais soldados ou medrosos. Por quê? O medo de um contagiaria os seus colegas. Eu quero que você reflita agora. Isso serve para mim. Isso serve para todos nós, na sua família, aqui na nossa igreja, no seu trabalho. O nosso dizer, a nossa fala, diante do cenário que nós vivemos. Quando não apresenta esperança alguma. Quando não apresenta uma proposta para melhorar. Mas é só reclamação. É só uma murmuração. É só um derrotismo. Isso enfraquece a igreja. Isso enfraquece a família. Isso enfraquece a escola. Isso enfraquece o trabalho. Quando eu chego para o pastor e eu digo, pastor, esse projeto, esse plano não vai dar certo por isso e isso. Mas eu não tenho nenhum sinal de esperança. Eu não tenho nenhuma proposta diferente. Eu só vejo o que está sendo feito e eu reclamo e eu digo, não vai dar certo. Eu contagio a pessoa com o meu medo. Cuidado. Na nossa família, às vezes, isso acontece com todos nós. Às vezes alguém cheio de esperança começa a falar de algum plano, de algum desejo, de algum sonho. E as nossas palavras é como um balde de água fria sobre aquela pessoa. Diante do que nós falamos, o coração dela derrete, se desfalece. Ela que tinha tanta esperança em realizar um sonho. Diante da nossa murmuração e reclamação falando, mas está tudo tão difícil, mas está tudo em crise, mas não vai dar certo. É como se a pessoa tremesse, para que não tremais. É como se a pessoa tremesse e perdesse a firmeza que ela tinha na realização do seu projeto. O medo é contagiante. Cuidado, igreja, com aquilo que nós falamos. Não é a constatação de um perigo. Não é o conselho inteligente, sábio, para transformar, para modificar um projeto, para dar uma nova direção. Não é disso que eu estou falando. Porque muitas vezes alguém está trilhando um caminho não muito bom e nós podemos oferecer, talvez iluminados pelo Senhor, uma direção mais prudente e melhor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da mera reclamação, da mera murmuração. Eu estou falando de falas ditas ao ar, sem nenhuma inteligência, sem nenhuma sabedoria. Que no lugar de dar força, enfraquece. Que no lugar de fortalecer, põe para baixo. Que no lugar de dar ânimo, dá desânimo. Olha o que aconteceu aqui nesse texto bíblico. Alguém entra aqui com um coração covarde. Sai do exército, volta para casa. Se refaça. A pessoa não vai ser morta. A pessoa não vai ser expulsa de Israel. Volta para casa. É preciso consertar esse coração. É preciso se refazer. Porque o medo vai contagiar. E se o medo contagiar, o grupo perde. Por que é importante cuidar dos nossos medos? Porque o meu medo, ele vai prejudicar a minha família. O meu medo vai prejudicar o meu trabalho. O meu medo vai prejudicar a minha escola. O meu medo vai prejudicar a minha igreja. O meu medo vai prejudicar os meus pares. Os meus parceiros. Os meus irmãos. Precisamos lidar com o medo. O medo é uma doença. É um vírus. Ele é contagioso. Precisamos enfrentar o medo de frente. E como vencer o medo? Então agora, eu quero pensar com a igreja. sobre vencer o medo. O que a palavra de Deus nos oferece como princípios ainda válidos para hoje. Para lidarmos com o medo. Eu quero voltar no versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires, cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois, o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito. Que te fez sair da terra do Egito. A primeira causa para a cura ou superação do medo está no que foi realizado no passado. A primeira vitória sobre o medo está na constatação do que foi feito no passado. A primeira coisa que Israel deveria lembrar. E isso é maravilhoso. Moisés está escrevendo e dizendo. Quando vocês estiverem diante dos carros, dos cavalos e do exército mais numeroso. Você não vai temer. Por quê? Porque vocês precisam lembrar. Que o Senhor que te fez sair do Egito. Uma obra já começou. Um trabalho já começou. Uma história Deus já iniciou. O Deus que te fez sair do Egito. Era preciso trazer à memória. Diante do desafio do presente, era preciso trazer à memória a realização do passado. A libertação da escravidão no Egito. Lembrem-se que vocês eram escravos. Mas com mão poderosa, vocês foram libertos. Lembrem-se do que aconteceu no passado. A libertação da escravidão. Temos uma série de textos para lembrar. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero que você se coloque no lugar dos hebreus. E diante de uma peleja. Vendo um exército e equipamentos militares tão superiores. Mas se eles lembrassem que eles eram meros escravos. E saíram do Egito. E o mar vermelho se abriu. E o exército do faraó foi afogado nas águas do mar vermelho. Eles iriam recobrar a esperança. O tremor iria parar. O coração derretido de novo iria se solidificar. Diante da memória do Deus libertador. Igreja, eu quero que agora você lembre o que Deus já fez na sua vida. Nós temos recentemente uma pregação. De meses atrás. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Que está escrito. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. É uma linguagem que Paulo emprega lembrando da realidade dos hebreus. Assim como Deus libertou os hebreus da escravidão do Egito. E os conduzia por uma terra. Para a posse da terra prometida. Deus é aquele que nos tirou das garras das trevas. Deus é aquele que transformou a nossa vida. Uma vida de vícios. Uma vida de pessoas envolvidas em drogas. Vivida em prostituição, em adultérios. Uma vida de pessoas envolvidas nas piores coisas deste mundo. Afundando num drama humano. O Deus que nos libertou. Que nos transformou. É o Deus que está conosco. Lembre-se do Cristo que na cruz. Lá em João, capítulo 19. É aquele que deu o brado dizendo. Está consumado. Nós lemos quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse. Está consumado. Quando você estiver diante de um grande medo. Traga a memória. O grito de Jesus. Está consumado. Tem quase dois mil anos. E está consumado. Está consumado. Está consumado. Pela manhã, o Joel lembrou. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se o meu coração estiver nessas coisas, eu sou o mais infeliz dos homens. Mas mesmo que o ladrão me ataque. Se eu lembrar que a glória de Deus se manifestou na cruz. E Jesus já proclamou que está consumado. Que a minha vida é dele e a vida dele é minha. Só me resta vencer o medo e ter esperança. Porque diante do medo, eu não posso temer. Pois está consumado. A grande graça operada por Deus na história. Salvação por Cristo Jesus. Segunda coisa, igreja. No mesmo versículo. No versículo 1. É lembrado. Tem um termo aqui. Tem um verbo do passado. Volta lá no verso 1. Deuteronômio 20. Versículo 1. Lá no finalzinho nós lemos. Pois o Senhor teu Deus te fez. Passado. Pair da terra do Egito. Está contigo. Presente. Te fez. Passado. Está. Presente. Você precisa trazer a memória. Que o Deus que operou no passado. Está com você. No presente. O Deus que transformou o seu coração. Você lembra do seu encontro com Jesus. Lembre-se do seu encontro com Cristo. O mesmo Cristo. O mesmo Cristo. Que no passado enxugou suas lágrimas. Que aqueceu seu coração. Que te deu razão para viver. Ele não mudou. Ele está contigo. O problema é que nós vemos só o visível. E Deus nos convida para ver o invisível. Vamos ler uma história de quando o visível foi derrotado pelo invisível. Segundo o reis. Capítulo 6. Versículo 13 ao 18. Tem em mente. Vamos fazer essa leitura. Mas tem em mente o texto de Deuteronômio 20. Quando vocês verem o exército mais numeroso. Não tenha medo. Agora veja isso acontecendo na prática. Na história de Eliseu e de Geazi. Ele disse. O rei de Samaria. Ele disse. Ide e vede. Onde ele está. Onde está Eliseu. Para que eu mande prendê-lo. Foi lhe dito. Eis que está em Dotã. Então enviou para lá. Olha o que foi enviado para lá. Veja se não lembra o texto de Deuteronômio. Enviou para lá. Cavalos. Carros. E fortes tropas. Cavalos. Carros. E fortes tropas. Para prender um homem. Chegaram de noite. E cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo. O moço do homem de Deus. O Geazi. E saído. Eis que tropas. Cavalos e carros. Lembra quando eu disse que a Bíblia repete. A Bíblia quer dar uma ênfase aqui. No perigo que representava. Tropas. Cavalos e carros. Haviam cercado a cidade. Então. O seu moço. Lhe disse. Olha o que o moço. Aquele servo de Eliseu. disse para Eliseu. Ai. Meu senhor. Que faremos. Eliseu respondeu. Ele respondeu. Não temas. Lembra do não temas? Não tenha medo. Não temas. Porque. Mais são. Presente. Mais são. Os que estão agora. Os que estão. Conosco. Do que os que estão com eles. Mais são. Os que estão conosco. Do que. Os que estão. Com eles. Continuando. Orou Eliseu e disse. Senhor. Peço-te que lhes abra os olhos. Para que veja. O senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte. Estava cheio de cavalos. E carros de fogo. Em redor. De Eliseu. Até aí está bom. Até aí está bom. Querida igreja. Que história impressionante. A cidade cercada. Com carros. Cavalos. E o exército. Para prender o homem. O profeta Eliseu. O servo de Eliseu. Quando viu. Ficou com medo. Quem não ficaria? Imagina um exército. Te cercando. Imagina. Um grande equipamento militar. Para te prender. Te cercando. E alguém diz. E agora. O que a gente faz? E a sua resposta seria qual? Não. Temas. Não tenha medo. Por quê? Porque mais. É o que está conosco. Do que o que está lá fora. Maior é o que está conosco. Do que o que está com eles. E eles. O moço de Eliseu ainda não entendia. E Eliseu orou. Senhor. Abra os olhos deste moço. Para que ele veja. A realidade espiritual. Mal representada aqui. E aquele moço. De repente. Enxergou. Em volta de Eliseu. Havia cavalos e carros de fogo. Que o exército celeste. Que hostes dos anjos de Deus. Cercavam Eliseu. Maior é o que está conosco. Do que o que está com eles. Lembrando do texto de Deuteronômio. Por que que não deveriam temer. Vocês não vão temer. Porque o Deus que te fez sair do Egito. Está com você. Você não vê. Mas ele está com você. O que nós aprendemos. Que o visível. É vencido. Pelo invisível. Ainda que você não veja. O Senhor. Está. Com você. E uma terceira causa. Para a vitória. Sobre o medo. Está no futuro. Nós temos passado. Temos presente. Temos futuro. Eu convido a igreja. A ler o versículo 3 e 4. Lá do Deuteronômio. No capítulo 20 ainda. Nosso texto base. E dir-lhe-ás. Ouvi a Israel. Hoje vos achegais a peleja. Contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo. Nem tremais. Nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus. É quem vai. É quem irá. É quem vai convosco a peleja. Por vós. Contra os vossos inimigos. Para vos salvar. Para vos salvar. Mais uma vez. Eu gostaria de citar. A tradução. Da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. Ela traduz. Magnificamente. Esse texto assim. Porque. Iavé. Vosso Deus. Marcha convosco. Lutando ao vosso lado. Contra os vossos inimigos. Para salvar. Eu achei muito bonito. Quando traduz. Iavé. Vosso Deus. Marcha. Convosco. Deus. Anda. Com vocês. E ele vai a peleja. Então lembre-se do passado. Libertou do Egito. Tenha certeza do presente. Está com vocês. E tenha confiança no futuro. Ele vai a peleja contigo. Por que que nós podemos vencer o medo? Porque nós temos um Deus. Que operou no passado. Que opera no presente. E caminha conosco para o futuro. Ele marcha conosco. Ele caminha com Nova Jerusalém. Ele caminha com o pastor Fernando. Ele caminha com o Inova. Ele caminha com a equipe técnica da nossa igreja. Ele caminha com os nossos jovens. Ele caminha com sua família. Ele caminha conosco. O nosso Deus. Ele é aquele que marcha conosco. É aquele que anda conosco. Eu quero que você perceba uma coisa. A presença de Deus. Não significava que não haveria mais a luta. Vocês perceberam isso? A presença do Deus que marcha conosco. Não significava para os hebreus. Que os cavalos iriam morrer. Que os carros de guerra iriam desaparecer. Que o exército mais numeroso. Iria desaparecer de repente. No estalo de dedos. Não significava isso. Ainda haveria peleja. Ainda haveria luta. Ainda haveria o desafio. Mas agora. Com a certeza e a convicção. De que do nosso lado. Estava o Senhor. Marchando as nossas batalhas. Pelejando conosco. Lutando a nossa luta. Se envolvendo em nossa vida. Se envolvendo em nosso projeto. Se envolvendo em nossa realização. É isso que nós precisamos. A peleja ainda vai acontecer. Mas o Senhor. Pelejará. Conosco. Eu lembrei. De dois textos. Mateus. Capítulo. Vamos ler. Mateus 28. Versículo 18. Mateus 28. 18. Até o 20. Jesus aproximando-se. Falou-lhes. Dizendo. Toda autoridade. Me foi dada. No céu e na terra. Toda. E de. Portanto. Fazer discípulos. De todas as nações. Batizando-os. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os. A guardar. Todas as coisas. Que vos tenho ordenado. E eis. Estou. Convosco. Todos os dias. Todos os dias. Até. A consumação dos séculos. Eu achei muito bonito esse texto. Pensando nesse outro texto de Deuteronômio. Evidente que o texto. Está falando do Id. Mas uma verdade ficou para a igreja. Aquele Jesus. Que disse. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Aí esse Jesus que recebe toda autoridade. Ele disse para a sua igreja. Agora Id. Vão. Vão. Fazer a missão. Vão. Mas aí ele diz. Mas vocês não vão sozinhos. Eu estou mandando vocês irem. Mas vocês não vão sozinhos. Porque eu estarei com vocês. Todos os dias. O Jesus que manda ir. É o Jesus que promete. Estar conosco todos os dias. Não é a toa que no capítulo 1º de Mateus. Jesus é apresentado como Emmanuel. O Deus conosco. E no último capítulo de Mateus. E no último capítulo de Mateus. Termina dizendo. Estou convosco. Até a consumação dos séculos. Todos os dias. Dias de pandemia. Dias de alegria. Dia do casamento. No dia do luto. No dia do nascimento. No dia do funeral. No dia da inauguração da igreja. No dia que a igreja teve que fechar suas portas por um período. Todos os dias eu estou convosco. Não significa que não haverá peleja. Mas significa que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Vai nos acompanhar diante da peleja. E se aqui na terra tomba o fiel. Ele tomba nos braços de Jesus. E é recebido por ele. Alguns Deus permitiu que vissem. Não são todos que vêm. Alguns Deus permitiu que vissem. Lembra de Atos? Nós lemos em Atos capítulo 7 versículo 54 ao 60. Mais uma vez eu lembrei de Deuteronômio. Ouvindo eles isto. Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão cheio do Espírito Santo. Pitou os olhos no céu. E viu. Ele viu. Assim como Gease. Assim como Eliseu. Ele viu também. Ele viu o que? A glória de Deus. E Jesus que estava a sua direita. Aleluia. E disse. Eis que vejo os céus abertos. E o filho do homem em pé. A destra de Deus. Eles foram clamando em alta voz. Taparam os ouvidos. E unânimes. Arremetaram contra ele. E lançando fora da cidade. O apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés. De um jovem chamado Saulo. E apedrejava Estevão. Que invocava. E dizia. Senhor Jesus. Recebe o meu Espírito. Espírito. Ajoelhando-se. E clamou em alta voz. Senhor. Não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Nós não vivemos mais a realidade dos hebreus do Antigo Testamento. Uma realidade belicosa da conquista de Canaã. Nós vivemos realidades como a de Estevão. Estevão estava diante de inimigos que rilhavam os dentes como feras selvagens. Pegando grandes pedras sedentos de sangue querendo ver o sangue jorrar de Estevão. Estevão naquela hora. Numa ponte que nós fazemos com Deuteronômio. Ele não teve medo. Vendo o inimigo. Porque ele viu o amigo. Ele disse. Ele não olhou para as pedras. Ele não olhou para os agressores. Mas ele disse. Eis que vejo os céus abertos. Eu vejo que Jesus já está de pé. Ele está de pé para me receber. Por isso que Estevão pode cair de joelhos. E pode falar. Senhor receba o meu espírito. E não lhes impute esses pecados. Porque eles não podem ver o que eu vejo. Mas eu já vejo a glória. Eu já vejo o Senhor. Por isso Estevão morre sem ter medo. Estevão venceu o medo. Mesmo na morte. Porque Estevão via o invisível. E vendo o invisível. Vencemos o visível. O Cristo que o salvou. Era o Cristo que estava com ele. Na hora da sua maior dor. E é o Cristo que o acolheu. E o recebeu. O primeiro marte da igreja. Igreja querida. Muitas pessoas tiveram essa experiência. João na ilha de Pátios. Paulo na prisão. Paulo na prisão. Jesus se aproxima de Paulo. Ah, esse texto é gostoso demais. Eu não iria ler. Mas eu preciso ler. Porque ele é pouco conhecido. Pouca gente eu vejo mencionar esse texto. Atos capítulo 23, versículo 10 e 11. Tomando vulto a celeuma. Temendo o comandante que fosse Paulo. Espedaçado por eles. Mandou descer a guarda para que o retirassem dali. E o levasse para a fortaleza. Na noite seguinte. O Senhor. Aqui é Jesus. O Senhor pondo-se ao lado dele e disse. Coragem. Pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém. se importa. E também o faças em Roma. Igreja. Eu quero que você imagine a cena. Olha a descrição que é feita. Os termos mencionados. Seleuma tomou conta. Discussão. Diz que havia o temor que Paulo fosse espedaçado. Fosse linchado naquele lugar. Guardas estão ali. E colocam Paulo na fortaleza. Paulo preso na fortaleza. Com uma guarda o cercando. E com pessoas do lado de fora. Também sedentos de sangue para despedaçar Paulo. E de noite. Se põe do lado de Paulo. Alguém. Dentro da prisão. Tudo fechado. Tudo trancado. Fortaleza. Protegida pelo exército romano. Quando se posta do lado de Paulo. Jesus. E fala no ouvido de Paulo. A imagem que eu tenho. Não sei se foi assim. Não tem detalhes. Eu imagino Paulo parado. Como se alguém chegasse por trás. E falasse no ouvido. Coragem. 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 Algumas pessoas Deus permitiu. Ter a materialização do invisível. Jesus estava com Paulo. Poderia vencer o medo. Por isso que Paulo foi tão corajoso. Não era a coragem natural de Paulo. Mas era a realidade espiritual. Experimentada pelo servo de Deus. Por isso eu convido a igreja. A olhar os seus medos de frente. A reconhecer o que te faz tremer. A reconhecer o que nos agustia. E lembrar do Deus que operou no passado. Do Cristo crucificado que disse está consumado. Que nos tirou de uma vida vazia. Que nos arrastava para as trevas. Que nos separava de Deus. A luz que brilhou diante de nós. E nos transformou. Lá no passado. Ele está agora no presente. Diante do medo que te assalta. E no futuro. Quando você confrontar. Aquilo que é a ameaça. Ele vai se portar do seu lado. Ele vai te cercar com o seu abraço. Ele nunca vai te deixar. Não importa se você passe pela aprovação. Como Estevão. Não importa se você passe pelo fogo. Como Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ou dessas covas do leão. Ele jamais vai te abandonar. Igreja querida. Precisamos enfrentar o medo. Porque ele é contagiante. Ele vai levar famílias e igrejas ao fracasso. Que não foi tratado. Mas se o medo foi encarado. Na convicção. Na confiança e na certeza. Não em nós. Mas no Deus que nos libertou. Que marcha conosco. E que caminha conosco. Em meio às nossas provações. Não haverá motivo para ter medo. Pois nós já somos. Mais do que vencedores. Amém? Amém. 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 Amém.